Outra vez eu errei Fui um tolo em maltratá-la assim Como sempre eu só pensava em mim E o amor dela foi se esfriando Só Deus sabe o que eu estou passando Como dói Como dói querer e não tê-la aqui Como dói Como dói no peito Ai se tivesse um jeito De voltar ao passado e cuidar melhor De quem um dia só me fez feliz Foi um tolo em maltratá-la assim Como sempre eu só pensava em mim E o amor dela foi se esfriando Só Deus sabe o que eu estou passando Como dói Como dói De querer e não tê-la aqui Como dói Como dói no peito Ai se tivesse um jeito De voltar ao passado e cuidar melhor De quem um dia só me fez feliz Como dói Como dói Como dói Como dói Querer e não tê-la aqui Como dói Como dói no peito Ai se tivesse um jeito Ai se tivesse um jeito De voltar ao passado e cuidar melhor De quem um dia só me fez feliz De voltar ao passado e cuidar melhor De quem um dia só me fez feliz 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 O que é isso?